Música Dremo Revir, aplausos pra eles, gente! Muito boa noite, é um prazer em menos estar com vocês, agradecer ao palco, a quem eu me conheço há tanto tempo, e agradecer a presença de todos vocês. Só que pra gente começar, a gente tem que começar a falar algumas coisas importantes pra não ser uma apresentação, já! A primeira coisa que a gente tem que aprender é parar de ouvir o que os outros falam pra gente. Ai, mestre André, tem gente que fala tão mal de mim, tem gente que diz cobras e largas do meu espírito. Vou falar uma coisa pra vocês, vocês já perceberam que pessoas felizes não perdem tempo falando mal dos outros? Porque ser feliz exige cuidar da casa, cuidar do trabalho, cuidar dos amores, isso não é fácil. Falar uma bobagem? Então, quando alguém focar de você, você diz assim, Deus, toma cuidado dessa pessoa, tadinha dessa pessoa, ela tem algum problema, quem não pode me levantar a mão? E vou ensinar hoje o negócio é destruir os inimigos de vocês. Mas como assim? Eu vivo no desfile de moda, e vou aprender como é que eu destruo os inimigos? Vai! João André, como é que eu faço pra destruir os inimigos? Irmão. Eu, o mato, faz isso, esbofetear a morte, também não pode. A maneira mais eficaz de destruir os nossos inimigos é ser profundamente feliz e bem sucedido. Quem concorda com a pergunta? Muito bem, cada disciplina de desenvolvimento onde as coisas irão acontecer. O que é isso? O que é isso?